As vezes você se vê cercado por medo, dúvida, problemas, é como se eles formassem um grande mar agitado ao seu redor e começassem a bater nos cantos do teu barco e te balançando nessa hora o teu medo te faz gritar, acabou, não tem como eu sair daqui, esse é o final, enfim chegou a hora. As vezes um obstáculo se forma de tal maneira, de tal tamanho na tua frente que você olha ele de baixo pra cima, examina assim, e você fala é impossível passar daqui, esse é o meu fim. Mas tem uma voz falando com você em todas essas situações, em todos esses momentos, e não é qualquer voz, mas é uma voz que vem daquele que é capaz de andar sobre as águas. Daquele que é capaz de vencer e acalmar qualquer tempestade. E essa voz te diz, vem, você acredita? Então vem, sou eu. Apenas isso. E aí nesse momento em que a sua fé é testada, você tem duas opções, se acovardar e continuar nos seus medos, ou dar um passo de confiança e testemunhar o milagre. Se você ouvir essa voz e acreditar, você também é capaz de andar sobre os medos, sobre a dificuldade, sobre a dúvida. Mas o mar é fino demais, e as ondas vêm me atingir. E se eu tentar caminhar e duvidar, e se eu cair, ouço uma voz distante a chamar, por sobre o monte, por sobre o mar, ouço uma voz, me põe a andar, e ela diz, vem. Por sobre o monte, por sobre o mar, me falta o chão, me falta o ar. Por sobre a dúvida, vem me chamar. Tua voz me faz acreditar, ela te diz, vem, vem, ela me diz, vem, ela me diz, vem, vem. Mas o monte é alto demais, muito além do que eu posso ir. Já me esgotei por aqui, é tão mais fácil desistir. Ouço uma voz, bem perto a chamar, a sinto falar, tem de dentro de mim. Ouço uma voz, bem perto a chamar, ela diz, vem, vem, vem. Por sobre o mar, me falta o chão, me falta o ar. Por sobre a dúvida, vem me chamar, tua voz me faz acreditar. Basta tua voz, basta tua voz, basta tua voz, basta tua voz, basta tua voz. Basta, não temo mais o monte, não temo mais o mar. Por sobre a dúvida, tua voz me faz acreditar. Não temo mais o monte, não temo mais o mar. Por sobre a dúvida, tua voz me faz acreditar. Por sobre o monte, por sobre o mar, por sobre o mar. Por sobre o monte, por sobre o mar, me falta o chão, me falta o fôlego e o ar. Me falta andar, por sobre a dúvida, vem me chamar. Tua voz me faz acreditar, Senhor. E ela me diz, vem, 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 vem. E ela me diz, vem, vem. Ela me diz bem que eu vou além Vida, minha história, só fez sentido Quando te conheci, seus olhos, sua face Me levam além do que pensei Se às vezes me escondo e você me acho Nem dá pra disfarçar Preciso dizer, você faz muita falta Não há como explicar Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver sem te ter Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Sem você Minha vida, minha história Só fez sentido quando te conheci Seus olhos, sua sagrada face Me levam além do que pensei Se às vezes me escondo e você me acho Nem dá pra disfarçar Preciso dizer, você faz muita falta Não há como explicar Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver sem você Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Sem você Sem você Sem você Meu coração me diz que não Eu não sou nada Sem você Sem você Sem você Eu não consigo viver sem você 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 É escuridão, uma porta que fecha, é janela que abre então Quando há gratidão em seu coração, é certeza que basta da herança ao seu quinhão Tive sede em teu ar, na sombra me sentou Deu-me a vida, perdi o nada, revertendo toda a inversão Sentimentos são clara e escuridão, uma porta que fecha, é janela que abre então Quando há gratidão em seu coração, é certeza que basta da herança ao seu quinhão Fim do dia, dobra a alma, sem a multidão Calma e a minha vida, franca devoção Sentimentos são clara e escuridão, uma porta que fecha, é janela que abre então Quando há gratidão em seu coração, é certeza que basta da herança ao seu quinhão É certeza que basta da herança ao seu quinhão Quando há gratidão em seu coração, é certeza que basta da herança ao seu quinhão Eu quero convidar você a cantar comigo essa próxima canção como quem a reza de verdade Como quem quer dizer, cada palavra nela é contida Você sabe do mal que está assolando o nosso planeta Em especial o Brasil hoje E infelizmente por conta da desigualdade tem gente sofrendo muito mais do que as outras Tem gente sem vez nas filas de hospitais Nas ruas Gente que já não tinha vez quando a situação estava normal Mas a beleza de Deus é que há dois mil anos Ele veio menino pobre no meio de nós Como quem quer dizer ao mais miserável Eu te vejo Você não está sozinho Eu estou contigo E se há dois mil anos Ele se fez presente Hoje nós acreditamos que Ele também se faz real em você Real em nós Real em mim Canta essa canção Dedicando ela Para as pessoas que você conhece Que estão sofrendo Que perderam alguém Que estão de fato doentes Para alguém da tua família Ou se você está doente ouvindo essa música agora Bota a mão no seu coração E diz Senhor Eu sei que o Senhor me vê Eu sei que o Senhor é real Vem me auxílio Mesmo que eu quisesse negar Ainda que tentasse esconder O seu amor, Senhor Se fez real em mim Não quero e nem posso isso mudar Não esqueço o que fez por mim Entregando sua vida em meu lugar Nunca ninguém, Senhor Me amou de modo assim Eu descobri Ao seu lado é meu lugar É por isso que Não calo a minha voz É por isso que Eu canto essa canção E te faço aqui Juras de amor É por isso que Não calo a minha voz É por isso que Eu canto essa canção E te faço aqui Juras de amor Pois bem antes Conquistou meu coração Sim, Senhor Sim, Senhor É por isso que nós não nos calamos Porque nós acreditamos em Ti Porque nós acreditamos Que o Senhor é De fato por nós Permita-nos Permita-nos, pois Que esse louvor Que essas palavras De agradecimento A Ti Seja um gesto De confiança No Teu amor Que nunca nos abandona Oramos, Senhor Pelas pessoas Que estão morrendo E sofrendo Nesse momento Não as deixe sozinhas, Senhor Não as deixe Se sentirem sozinhas Não deixe, Senhor Derrama Teu amor Nesse momento E alcança com Teus braços Misericordiosos As famílias Dos que sofrem As pessoas Que estão Nesse momento Jogando a toalha Não há nada mais triste Que alguém que deixa De querer viver, Senhor Porque a vida É um presente E as curvas dela Revelam momentos Inexplicáveis E inesperados Mas a gente tem Que ter coragem De passar dia após dia Até o dia mais difícil Em que parece que Não tem mais nada De solução A gente tem que ter coragem De atravessar Sabendo que o Senhor Cuida de nós Principalmente aí Ouve a voz Do Teu povo, Senhor É por isso que Não cala Minha voz É por isso que Eu canto essa canção E te faço aqui Juras de amor Você É por isso que É por isso que Eu canto essa canção E te faço aqui Juras de amor Pois bem antes Conquistou meu coração Meu coração Meu coração Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Que o Senhor Que o Senhor possa cuidar Da vida de cada um Que assiste aqui Que o Senhor possa entender Fazê-los entender Que o Seu amor É incondicional Obrigado Obrigado, galera Obrigado, galera Da Vibe Desculpa a correria Estou tocando Que tarde no AP Não posso Cantar Gritar Não posso fazer nada Mas eu estou aqui Com vocês Para dizer que eu amo vocês E que eu sou muito feliz De fazer parte da amizade Do carinho E da missão Que vocês têm Que é tão linda E que tanto nos ajuda Muito obrigado A todos vocês A todos os fã-clubes do Rosa Que estão presentes aqui A todas as páginas Todos vocês Eu estendo o que eu disse A Vibe A cada um de vocês Nós amamos vocês E temos certeza Da importância fundamental Nunca se esqueçam vocês Da importância que vocês têm Na vida do Rosa Muito obrigado Deus se faz real em nós Não deixe Nunca, nunca, nunca Essa certeza Passar da sua vida Deus nos abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém